Fala aí galerinha, beleza? Quem fala aqui é o Guto para mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo de hoje eu trago um pequeno aviso, né? Como vocês puderam ter visto no nome do vídeo E qual que vai ser esse aviso, né? Eu não sei se vocês lembram de eu falar na minha última gameplay do Far Cry 3 Parte 2 Naquele vídeo lá eu falei que ia ser a última gameplay A última série de gameplay E o porquê, né? É porque galera, eu comecei uma nova série do Far Cry 3 Só que no meu canal secundário No meu canal Guto Gamer da Tonave E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo Me dar esse pequeno aviso pra vocês Pra vocês irem lá conferir, né? Porque é o seguinte O pessoal tinha falado Guto, por que você não vai trazer mais gameplay de Far Cry? É um jogo muito bom e tal Eu acabei mudando a ideia Eu decidi em parar com aquela série de gameplays E já montar direto uma série desse jogo Só que no meu canal secundário, né? Então não vai ser fácil estar postando assim Porque o jogo é um jogo bem grande E essa série eu vou estar indo do começo ao fim do jogo Não digamos assim do começo ao fim do jogo Mas eu vou estar mostrando Do começo, da metade ao fim do jogo, entendeu? Porque é um jogo bem comprido E é um jogo que vale muito a pena Eu também estar trazendo essa série pro canal E eu estou dando esse aviso Porque tem gente no meu canal Que falou Ai, Guto, por que você não traz uma série desse jogo e tal? Alguma coisa assim do tipo, né? Então eu acabei fazendo essa série Porque é um jogo muito bom Eu gostei demais A cada momento que eu joguei do jogo Eu gostei muito Então, galera Eu já comecei essa série Eu já postei um vídeo dela Lá no meu canal secundário No meu canal Guto e Gamer Detonados E lá não tem só vídeo dessa série, galera, né? Lá tem vídeo de outros jogos também Porque lá é série Detonados Lá tem vídeo de Detonado do GTA 4 Detonado do Call of Duty Modern Warfare 2 E entre os outros que eu estarei começando em breve, entendeu? Então é isso, galera Era isso que eu queria mostrar Era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo, né? Vocês devem ter percebido que eu estava meio estranho pra gravar esse vídeo É porque gravar de frente a frente a câmera Eu fico estranho mesmo com o mundo Então é isso, galera Eu conto muito com a participação de todos vocês Que me acompanham nesse canal Que também possam me acompanhar No meu outro canal No meu canal secundário E pra quem não está inscrito Também já se inscrever Pra não perder os seus vídeos E lá e também não perder os vídeos daqui, né? Entendeu? Então é isso, galerinha Não esquece de conferir o canal lá Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo E aí no final do vídeo Pra vocês conviderem, tá? Então se gostou desse vídeo Não esqueça de favoritar o vídeo Dar o seu like Comentar E se possível se inscrever, beleza? Então até a próxima, galerinha Valeu, falou e fui Bye, bye Tchau 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 Tchau